A nossa cultura nos incentiva, desde a mais tenra idade, a fugir do vazio. Observe uma criança, ela começa a sentir o vazio, a inquietude, e logo os pais, os familiares, vêm com a chupetinha, com mel, vêm com a mamadeira, vêm com o peito da mãe, vêm com algum brinquedo, para distrair aquele momento de inquietude. Então, veja, são décadas nesse exercício, porque a família vai nos apresentando outras formas de brinquedo, outras formas de distração, a sociedade vai apresentando isso, os amigos vão apresentando isso, e aí nós passamos pelo menos quatro décadas aí, no exercício dessa compulsão de fugir do vazio. Quando todas as opções que a sociedade nos apresenta para tentar aplacar esse vazio se tornam em si mesmas vazias, percebidas como vazias, aí a mente cria algo que também veio da sociedade, que é a fuga do vazio pela ideia do suicídio, que é a forma mais neurótica, não que as outras não sejam neuróticas, mas essa é a mais neurótica manifestação, impulso de fuga no vazio. Da fase infantil à fase adulta, há todo um processo de sofisticação na qualidade dos objetos e práticas pelas quais nós tentamos fugir desse vazio. É só você rebobinar o filme aí da sua história, e você vai ver que esse tédio, esse vazio, sempre teve presente, mas sempre estava se apresentando algum prazer sensorial, alguma atividade física, geográfica, pela qual a gente tentava dar um sentido diferente para a nossa vida, algo que aplacasse esse tédio, essa rotina. Quando tudo que é da dimensão do sensorial, do material esportiva, as viagens, a tecnologia, quando tudo isso deixa de ter uma curiosidade para nós, deixa de fazer sentido, quando tudo isso é percebido como vazio em si, aí a gente cai num outro lado, que é tentar aplacar esse vazio com práticas psicanalíticas, psicológicas, religiosas ou espiritualistas. E a gente vai fundo nisso. E esse campo também tem todo um conteúdo de material para te ajudar. Os livros, atividades em grupo, e isso aparentemente aplaca o vazio. Até tudo isso também ser percebido como vazio em si mesmo. A própria ideia da relação com um Deus da sua imaginação, que você copiou, logicamente, de algum ambiente que você passou e que se mostrou importante para você, até essa tentativa de um contato consciente com esse seu Deus imaginado, também se torna vazio. é aí que o bicho pega. Não tem escapatória e você é obrigado a se deparar com o seu vazio. Então precisa romper essa fuga do vazio. Quem sabe nesse vazio a gente encontre alguma plenitude. a gente encontra a gente encontra a gente encontra a gente encontra o vazio Obrigado.